Coordenador do Programa Timor-Leste da Exposição Dubai, Arif Abdullah Sagran, Atolia Hirakne, e a Palácio Governo, sexta semana. Tu ir Arif Sagran, Expo Dubai Batinangne, a diaona Batinangue, tamba Covid-19, mas que no Timor-Leste continua a preparação, a tu participa e a exposição refere. Além de Emirados Árabes Unidos, prepara o Onafatim da Timor-Leste, a tu tal produto Timor-Leste, e a exposição internacional refere. Então agora sim, depois de conversar, o que a gente vai falar sobre o Conselo do Ministro, mas que a gente tem um aspecto técnico, então agora a gente vai fazer a preparação, mas que a gente vai ter atrasado com a Covid-19. Se a gente vai ter atrasado com a mundo, o que a gente vai ter atrasado com a mundo. Mas a gente vai ter atrasado com a gente, para que a gente vai ter mudado, para que a gente vai ter atrasado com a gente. E se damos a decisão, e agora foi ainda o que a gente vai ter atrasado com o Sr. Ministro Fidelis, na Fatim foi o comitimento, que a gente vai ter atrasado com o governo Timor-Leste, comitimento para a tua continuação, que a gente vai ter atrasado com a gente. Antes de que o governo Timor-Leste decidiu, a gente vai ter atrasado com a exposição internacional. No Rio, a gente vai ter atrasado com a autoridade da Expo Dubai-Rio-Rua-Ruanulo, Francisco Calboa de Lai, Octaviano Gomes, Zónico Pinto, Zé Amém.